As imagens foram feitas logo após a queda do helicóptero. De longe, no meio do mato, dá para ver uma fumaça escura provocada pelo acidente. Esta foto mostra militares posicionados para o resgate. O helicóptero que caiu é um UH-15 Super Cougar, do 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral da Marinha. É uma aeronave tática para viagens de longa distância, capaz de operar em condições de baixa visibilidade. 14 militares estavam no helicóptero. A marinha informou que dois morreram na queda. Os feridos foram levados para hospitais de Brasília e de Goiás. A aeronave caiu no início da tarde durante um exercício militar aqui em Formosa, em Goiás, a 78 quilômetros de Brasília. A marinha informou que a Comissão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos já começou a apurar as causas da queda e que está prestando todo o apoio às vítimas e parentes.